Mas é, mas é. Olha, não tens vitórias nenhumas, bora. Em player match, não. Oh, nu. Ah, então, pronto, isso é contra acelar. O contra acelar, a primeira coisa ganhei, a segunda ganha Will. E houve uma parte durante o combate em que o gajo estava agachado. Estava assim, tipo, a banda do gajo achou que o gajo continuou playing down. E fiquei, tipo, à espera um bocadinho, dê-lhe mais um toque, dê-lhe outro toque. Mas o gajo voltou-se, continuou à porrada. Assim que o combate acabou, o gajo adicionou-me como amigo. Um gajo tipo, dude, quando eu estava laying down, a moth attacked me, man. I was panicking like fuck. GG's, man. Play again sometime soon. Yo, yeah. Ai, é porque de coisas e tal e cenas. Deves de querer, deves. Não, não, tens a girar Demon, tens a girar Demon agora. Será que eu podia fazer? Crowder 1. Siii, não対ula. Siii... Vai atrás bola. Esse é o gajo... Mudaram o ataque, então. O combo. Gajo tinha um ataque que era... Echo me attack. ... approach to bat on番off. ... Era um golpe para a parede, mas pronto. Isso. Aien! No O subjective! ia fazer ópiques que fazem Isso é crucial Ai, fogo Ah, está a ser melhor, está a ser rindido No cao Ei, onde é? Foda-se Foda-se, eu tenho este ataque, caralho Foda-se Ei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei Foda-se É sempre engano Esta merda é sempre engano Toma, também sei Toma, também sei Ei Ai Toma Ai 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 Foda-se Tem que mudar os botões do gajo Já que ele não vai estar aqui o dia todo Mude já esta precaria toda Mas podes fazer configurações ao ver Vamos lá em ganhar Sim, sim Tem que ganhar a Jem, polingen Aaaaaaay Vou errar toda a Jem 5 Regi Mais Até a próxima TÁ, 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 TÁ! AAAAAAI! AAAAAI! AAAAAI! AAAAAAI MÃO PORTA CANIZO DA BANDEIRA! Eu já pudei um practice schooler. Hoje ao tempo, mano, foda-se UMM... Você se dá para trocar os botões ali, não dá? Acho que vai ser personagem esta para estrogar, sim. Aquela merda ainda é muito fudida de fazer. Só uma questão de dar... É aquela série de vintage na mentalidade ainda. Ah, não estou falando. Eu não sei se era o botão. Eu nunca fui ver o ataque. Ah, não é botão. Basicamente é fases... Pronto... Wave dash, bola, quadrado. Depois faço outra vez wave dash, quadrado. Não dá para trocar aqui os botões móveis. Já vi que não. É só wave dash, bola, quadrado, wave dash, quadrado. Ou seja, show you can, bola, quadrado, show you can, quadrado. Show you can, bola, quadrado? Sim, ou seja, faz o hell sweep, que é bola, quadrado. Sim. Só que... Eu tenho o hábito ficar a carregar para baixo quando faço hell sweep. Estás a ver? Ou seja, faço tipo... Frente, baixo, canto, bola, quadrado, enquanto eu carregar no canto. Pronto. Neste caso tens de ganhar o hábito quando estás em Devil de fazer este. Frente, baixo, canto, bola, quadrado. Frente, baixo, canto, quadrado. É para fazer show you can assim? Basicamente, é. Faz a cada merda show you can. Ai meu, conhece a Kuninhas ou caralho. Tio Gonçalves perdeu o último combate com o Paul. Não, isso é igual. Ah é, é para toda a gente. Sim, é para toda a gente. A única coisa que adesta lá em cima é o win do personagem. Ah? Esse Paul tem o win que foi aquela mirror match que nós fizemos que apanha aquele jardão de vida neste round. E acima foi neste cenário. Ah! E ele para aquilo. E aí! E aí! E aí, a fazer para todas. Pô! Isto assim é outra coisa. Ah! Isto parece que não é esta a ficar mais ao menos. Fala! Fala! Certo! Essa merda teria tido a vida para um low instantâneo, não? Ah, já não é parque. Aquela merda me fez launch, é por quê? O quê? O quê? O meu down forward. O meu down forward? Esta merda, fiz isto e eu não te fiz launch. E se eu não tiver que ficar para baixo? Queres ver? Não estou a fazer nada. Vejo launch. Ah, isso é um bocado de merda então. É bom ir na parede. A merda é que é bom. Ai, greve! Olha, essa merda faz um greve. Ai, o quê? Eu sabia! Ai, ainda me apanham no Sway. Ai, há vida. Tira um bocado de vida este cara, estira. Onyx, mano. Joga lag switch. Estás a ganhar por causa do lag switch. Para a minha vida. Para aquilo. Ai, meu Deus. Ei! Foda-se merda para o lag. Um gajo a fazer já o side step. Oh Onyx! Toma! Ah não! Isto é que é mesmo assim! K.O. Assim não dá, Marco! Ok, já percebi que o gajo fez grab. Afinal o grab foi de propósito. O gajo não sabia que o gajo fazia. Eu nunca uso aquela merda. O gajo da Stance tem 5 moves. E aquele é o quinto move que eu nunca uso. Ainda bem que eu usei ele então, porque eu não tinha perdido. O King of Iron Fist Tournament 7. Estão sempre a fazer merda para não ter o random? É que me estás ao obrigado. Tu já avisou que o random deu-me um top tier? Não é top tier, top tier, mas está lá perto. Depois do random agora. Já irás escolher uma merda estúpida qualquer para andar a brincar com ele? Não, eu não. Agora não iria. Me escolhi? Ia. Ah, então não faz mal. Eu nem sei o que é que eu estres. Note. Aí então há o Steve. Não, eu nunca soubesse já com o Steve. Estou a dizer por causa que só te calhar o Steve, não é? Ah, não, não, não. Não é show aí? Não. Não, isso é top tier. Pronto. Desculpe. Vá cá em um monte. Angel of Finascense. Ah, é a coisa que tu não viste a customização daquele genio boa de fixe que um gajo achou online ou não? Já ouviste? Já vi. Já vi. Já vi. A customização toda a gente tem. Eu não vi genios nenhumos indo online traindo daqueles gajos que têm roupa de folga. Pronto. Pronto. A primeira das genios que eu já vi online tem aquela roupa. É muito fixe. Isto é merda nos dava launcher. Isto já não me dá? Isto já não. Isto tinha que ser em counter hit? Não, acho que não. Está já em counter hit. Foda-se, mas não fez launcher em counter? O que é que foi isto? Não. Não era isto. Isto já era. Era suposto que nem a rede de drive. Kuroga vai! Excelente. Round 2. Fight. Foda-se. 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 É in-natural. É in-counter. Não, isto é o rei de drive. Como é que estás a puta da arte? Sei, opa. Ah, já sei. Agora é o que tu fizeste. É in-chim. É in-chim. Não, não, não. É in-chim. É in-chim. Foda-se. Foda-se. É in-chim. É in-chim. Tá chove, ao mesmo tempo, atrás de bola ao quadrado. Não? Frente? Será? Não? Abaixo? É o triângulo X, é uma coisa dessas. Tem a ver com o triângulo X ou a bola ao quadrado? Não, não é nenhuma outra. Não sei. Quem sabe usar o lugar por isso? Foda-se, a gira que essa merda tira. Ai, ai, ai! Ai, que esqueci-me de fazer o registro. WTF? Ai, que... Eu estava a fucking carregando as coisas. Foi isso? EXCELLENT! Graças com as doenças então. Não consigo tirar. Não, sai! Carrega bola, carrega triângulo, carrega triângulo... Já não está a deixar. Eu também não consigo vazar. Estou a sério, é um conas, carrega. EXCELLENT! Acho que esse. É um conas, carrega, carrega, carrega. Põe roupas em toda a gente, escolho roupas com toda a gente e depois faço testa disso. Agora não sei se isso faz reserva. Toda vez que entras no jogo. É isso, era um piso do caralho. Mas deve fazer, já. Piada do random é essa. Estás já com as roupas de default. Clódio! Então, João, com esse gajo o que querias fazer é... É hockey? Não, não. Dois chocos, dois chocos, terás triângulo. Terás 60 de vida. Vou te falar a sério. É natural ou não? Acho que sim. Aquela merda é instantânea. É instantânea. O gajo faz tipo uma animação. Não pode. Não pode. Dois chocos, dois chocos, terás triângulo. Sim, não sei se tens detalhe para isso. Não sei se tens detalhe para isso. Mas eu vou andar para a frente e achar que dois chocos, dois chocos, terás triângulo. Aí, o gajo troca de lugar. É. Eu vou dizer para fazeres estar triângulo. Não, não vejo? Pô, caralho. O que é que é isto? É, não é? É tão pesado. É, não é? Ah, mas fica boa, não sei. Tá bem? Foda-se, mas já viste a vida que essa merda tira ser certa? Sim, sim. O que era? Era ali logo. Desca para fazeres uma RGD. Vai aquilo uma RGD gigante. Poder. O meu poder. 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 Puta! Você está no nível de rio de b**** Round 2 Fight F*** se o Pony esquece de merda faz ali 2 Ai! 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 Ah, não deu. Só tinha feito o outro. F*** se eu defendi-me caralho? Pfff 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 É que eu não consigo jogar com esse cara por causa disso? Mentira, é por causa disso. É por causa disso. Ah, que foi só o cara da merda! Pfff É por causa do senso do game, né velho? Senão não sei o que se mata. Eu não sou... não sou homofóbico. Pfff Pff Pff Ah, é atrás de frente também. Pfff 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 O alcance disso! Pff O alcance dessa merda! Puta que pariu! Pff Pff Isto é nojento, meu. Pff Essa merda tem um alcance do caralho, meu Pff É uma moeda agora! Pff Ah, ok. Aí há vida com aquela merda... Se calhar não sei, se calhar vou já um bocadinho mais com o código. Pff Tens carregar o triângulo Tens carregar o triângulo Agora faço assim de vibe outra vez Mas pronto, então aquele Law que jogou comigo É disso e não me quer voltar a jogar O problema é que vocês não tenham o jogo original por isso não podem jogar também com o gajo Mas o gajo não deve ser tão bom como o... não deve ser tão bem como o Nuno porque não... não sabe fazer DSS's Pff Só fazer DSS's não vale nada Agora, o que eu posso tentar arranjar É um chaval que trabalhava com o Inglaterra King e também jogava Tekken, aquele gajo com que eu fiquei Tekken Attack Tournament O preto E ele jogava um wayda bem? Não jogava um wayda bem, mas jogava bem O gajo jogava de bob e o shimitsu, salvo erro Eu quando andei a porrada com o gajo, isto já foi na altura que já não jogava, pronto, sei, quando o Tekken Attack Que eu nunca esqueci de jogar Ficou o país 50-50, é um bocado a favor dele Eu vou comer bem, né? Eu vou comer bem, né? Eu vou comer bem, né? Mas com o código? Que é uma merda tão boa! Que é uma merda tão boa! Que é uma merda tão boa! É que tu nem funciona aquela porcaria, mano! Foda-se É bom, é bom, é bom! É bom, não é? Eu imagino aquela merda de encounter em raids Aquilo acho que tira 60 de vida, salvo ler Cada merda de encounter em raids deve ter a parir uns 65, 67 É um combo inteiro É um combo inteiro É tipo um troll do King, mas com menos trabalho Completamente menos trabalho Completamente menos trabalho E o outro se não se consegue perder daquilo E o quê? É uma boa ferramenta de fazer with punishes E aí que vai E aí que vai? 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 É um nojento! Porque faz-te sempre um chaperlox como a tal Ah, eu fiz random! Eu não sei já que é esta merda! A rage drive é frente frente e a rage atras Round 1 Do L2 Do Jogos Não é boi Para fazer Punisher Weave já é do caralho Para não dar para fazer punisher mais nada Na tromba cabrão Vêes? E fica com aquele carregado E aí Eu amo isso gente O que faz isso? Eu não sei fazer isto, se fiz isto por engano É assim É só assim, é que não é preciso fazer grande coisa É Punisher! Eu não sabia Eu não sabia Nem sabias tu nem sabia eu Também acerta no chão e na por cima A merda só falta fazer crush a highs e lows e o caralho E aí 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 Ganhou E aí 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 Não, mas eu sei-te uma ofertidade de propósito. Sim, King. E a trance para a next part. Não sei o que as jogas onde tem tipo fast characters e lags e merdas do gente. Tempo ter sido uma drop down list. Ah, eu é com o Lars. Eu que é impossível não sei o que é que o Lars faz. Puta que pariu. Tu testes andar a porcada com o Lars. Ou... E eu que sei que ainda bem jogar com o Lars e estar no lixado. As pessoas são saber jogar bem com o Lars, mas estás a fazer algumas coisas com ele. Que é que os postagens que tu não sabes jogar é assim que tu jogas com o Lars sem fazer uma coisa ou outra. É só isso que eu vou fazer até ganhar o combate. E o problema é que o tempo todo que eu sei jogar com o Lars nunca andai a porrada com o Lars. Menos misiquitagens. E será diferente. O que é que estás a Red Drive? Dois socos. Red Drive em Lanamica entre dois socos. Silent Endrick, quero dizer. Eu alcanço aquela merda. Eu estou a foder, Marco. Só a fazer low os puta. É, moleque. É, moleque. Não, porque já estás em triângulo ao quadrado. Frente, triângulo ao quadrado. Não, baixo, frente. Falta ao quadrado a seguir, não é? Triângulo ao quadrado. Isso, pronto. Screw attack. Tного. Vi. Tenta. Tenta, galera. Tenta, galera. Tenta, 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 tenta. Eu não sou como o meu irmão. Não gosto de acabar combates especificamente com o tio. Ender, podes fazer, vai atrás, triângulo, frente, quadrado. Que é simples. Não, vai atrás, isso, e depois desce a cena e fazes quadrado. É um Ender simples. Roda-se, caralho. K.O. Você perde. Eu sei fazer estes ataques cheias porque sou um grande esgato a porta. Sim. É do mesmo que fazeste o combate intenso sem fazeres um cima frente 3. Fiz um. Fiz este? Não reparei. Fiz. Ah, 3, não fiz o 4. Fiz. Eu não gosto desse ataque. Aí, eu vou ter que experimentar isto. Agora que eu posso brincar à vontade. Fiz. 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 Aaaaaaayyyyyyyyhhh! Fiz. 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 Bias. A çünkü. Ah! Eu não sei se não está faltando. Wow! Já me rei. Ah, uma marca. Sabe o ataque que é este? É que este é o traje cima bola. Ele anda para a frente. Anda para trás? Deixa-me andar para a frente. Em vez de ser para a frente, não. É que tem de ser para trás. É de ter feito o ataque. Mas a merda não tinha follow-up esta porra, meu? Do Hell Sweep? Ah é sim. Foda-se. Está a ver. Esta merda. Faz interrupts e o caralho. Sim, ainda tenho vida suficiente. Só natural. O Hell Standing. É tudo natural. É bom, não é? É, eu adoro. Isto é bom para os mashers. A personagem também diz que não é muito má. A personagem é boa, mas já sabe porquê, não é? Acabar com todos os personagens novos tem assim alguma merda coisa, Catarina em particular, não é? Sabes que os ursos neste jogo não têm roupas. Não têm? Não têm roupas. Têm tipo roupas de produto prefeito, tipo costumes e está bom. Não há cá ursos com t-shirts, nem nada. Isto não dá para pôr o Akuma como no Street Fighter V? Não, não podes pôr o Akuma para além dos Metallicares. Eu queria-me ter o gajo com o cabelo de leão, porque ele está tão bonito. O que é aquilo? É o Akuma. Ah não, do outro lado é o Akuma. É o Akuma e o Kuma. Estou a dizer porque está perto do teu. Sim, eu esquivo Akuma. E depois está Akuma, tu? É isto, vai ser bonito. Tu achaste tanto porque o teu painel está preto. Está preto aonde mesmo? Tu estás preto. Tu, 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 tu a dizer? Tu começa a achar que estás a ser racista, João. Ah, foi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. É que eu nem sei o que o Atac-Sakets só pega a faixa. Ah não, ela é quase que não é só o Akuma normal. É. Ainda que eu continuo sem saber que o Atac-Sakets está a dizer muito ao Akuma. Aduken! Tu já viste modo história? Eu já vi modo história. Não vi nada de modo história. Não, pessoalmente. Aduken! 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 Já comete-se! Já comete-se! Já comete-se! Já comete-se! Ah isto é sempre. Ééééé! Ganha-me a toqueiro! O que é isso? HH já tinha feito ataque? Corresto? Isto é muito rico. Que vida tu tens? Morres, Marco. Como é que é o vídeo? É esse simbolozinho que é uma merda, meu. Ah, é isto. Vou tirar mais vida. Ai, ia usar a leg switches. Ei, ei, ei. E a trade. Poxu riu. Shimi, cuidado. Eu não tenho atalho para este ataque. Este ataque é tipo Trenco mais X. Isto é merda instantânea, puta que pariu. Fala-me uma razão que a gacha não é playable, não é? Olhe à vida, olhe à vida. Olhe à vida, com o único launcher que eu sei fazer. Não queria fazer isto, não queria fazer isto, não queria fazer isto. Juro. Juro, juro, juro. Queria fazer aquilo, queria fazer isto. Glória. Não. 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 Não, 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 não. 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 Pai, da próxima vez... 문... Rám para o final... Revenha... Fica a puta! Tchau! Tchau! E aí 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 Quem dera Quem dera mas não dá Cada merda é só spamar É só spamar Não Mas o Embora um gajo não tenha as a Q se não fazer aquilo como o bot Não é É Não mas por exemplo Esta gaja aqui não que eu tinha tido necessidade de fazer Porque tu não sabes fazer combos Mas a gaja tem aquela cena também sair dos combos esta puta Todas vezes era de andar por aí No online com ataques trocados Tipo os iam a fazer ataques do ar Não corre muito ser banido Não estou a dizer tipo Aqui Contra o Gonçalde Mas porque é que eu não Não sei Está a derrar um cheat Pronto Isto não é que eu vou fazer o alt tab e tentar desativar o cheat Fodeu-me o comando Pronto dá bom Não 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 Joga Joga Opa Top Tears Top Tears Let's go motherfuckers É Show You Show You ou Leo? Leo Também expertei prender a Leo no outro dia Não tive lá muito sense Muitas tringues E tudo quando seja coisas com muitas tringues perco a paciência Ou seja Brian Não Steve Não Leo Não Show You Não Show You Show You Esquece O novo bound desse gajo é atrás triângulo quadrado Ah sim sim A senhora já tinha visto no outro dia Agora fazer o ataque é que vai ser complicado É que estou habituado atrás triângulo triângulo É não é? É aquela cena do... É uma skill memory muito fodida É Tô E eu naquele vídeo do Arsenal e que este cenário estava bem bonito Pois Estava tipo... A amanhecer ou caraças ou... Vou pôr o Sol... Ei, mete só com esta merda Essa é a Launcher A Launcher? É essa merda é a Launcher Esse pontapé Que fizeste Se acerta é a Natural Launcher Vai lá Estão a tentar defender não dá? É É Não Eu sou o Natural eu sei Agora que é a Launcher Eu não sabia Se vai fazer sempre aquela cena Foda-se Foda-se Só que as merdas se agachasse Não? Não é assim que se faz? É É assim que se faz também Enganei-me Pois Não sei, pensei que era assim que se fazia a Rage Drive Tu não estás em Rage Tu não estás em Rage Tu não estás em Rage Ah pois é Esqueci-me Foda-se Rata criatura idiota De Lazy Caralho Ai, como é que essa merda acerta? Quanto está a fazer? Quanto está a ter uma sedança? Minha vida Foda-se Foda-se Round 3 Foda-se Foda-se Não, podes fazer screw até que aquilo Se olhar para o cima te fazes trá-se triângulo, trá-se triângulo quadrado Depois eu fazia aquele round e pronto E acabava É um gajo Uuuu Kuro-se Que vai ficar? Que sai reunião e não ero-se Foda-se Caralho AROUND THE WORLD AROUND THE WORLD AROUND THE WORLD AROUND THE WORLD Ah, não estou bem Eu sei É que eu vou pegar a minha... Oh, não, 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 não Ei, 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 ei IREI GOOOOO Que bom, com o colega Olha AROUND THE WORLD Olha o cú, estás a vermelho Tens quito uma tartarada de internet Eu não é verdade Bem, é que lá está É engraçado isto de um gajo podia escolher os lados quando entra Mas podia ser mais engraçado ainda Se tivesse uma opção no lobby Que tivesse por defeito Isso sabia antes Não, não é, mas por defeito o que é? Exatamente, como era no Tekken 6 O Tekken 6 era uma preferência, não é? Neste jogo como tens esta opção, não é? Tu metes Logo, por defeito Se quisesses escolher, pois quando tivesse Não queres ter sido Alex Green Podias depois trocar de lado É tal, já com o Mishima Jogo melhor com os Mishimas do lado direito Pronto, estou um troco aí com o Mishima para o lado direito Fazia mais sentido, digo eu Porto grego mas pois conta o que podia Ah, então não fui Fui com a irmã da Elisa A irmã da Elisa? Sim, no final da Elisa No final da Elisa A Elisa parece lá dizer que elas são irmãs E ok O que é engraçado é ela O que é engraçado é ela Boku Gêne-se parra de bat 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 E depois gêne-se a outra Ah, você é Pfff Eu quero dizer Pfff Eu quero dizer Pfff E pronto, acaba cada merda Aquele final de merda Pfff Isso aqui para o Jaca Lili não era tão panleira antigamente HUM? Isso aqui para o Jaca Lili não era tão panleira antigamente Era Já não sei fazer mesmo as merdas que ele liiii... Os cheats todos... Já não lembro, como é sozinho? Eu acho que tinha aqueles sete ataques. Ah, não lembro. Para mim já está três checos. Opa, não estou conseguindo. Espera, como é que fazia aquela merda? Este é assim... Ah, era isto! Era, não era? Esse é launch. Ah... É que acho que tem Sway's? Sim. Os Sway é como tu faz os endings aos pontos. Faz triângulo quadrado e ela faz o... Triângulo quadrado. Triângulo quadrado é isto, caralho. Então é triângulo... É isto. Não? Não? Ah, é assim que os pontos... Não! É que os peixes, ok? Ei, ei, ei... Foi do céu estar seis checos. Pronto, já estamos a ganar um time agora que vai ser. Ah, não acho. Ei, ei... Ei... Ah, não. 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 9 secos! Caralho, tenho um novo main! Só carregaram dois pontapés. Ah, memórias de Tekken 6. Por acaso ontem eu estava com vontade do cara só jogar Tekken 6 e jogar Tekken Time. Estava a ver os vídeos do Aris e do Rip e do Mainman e da Arsenality e o que acontece? Um gajo era um joguete Tekken Time, como deve ser. Ou seja, tem lá cenários muito bonitos com músicas engraçadas que um gajo nunca experimentou. Era melhor do que estes. Estes... tu tens duas músicas... Tens três músicas fixas. Tens a de Brimstone and Fire, a 3ª música do Devil's Pit e a música original... Eu não aguento Marco, estamos a demasiado tempo. Estamos aqui a demasiado tempo. Estás a ir com quem? Estás a ir com quem para trazer essa merda? Estás a ir com quem? Estás a ir com ninguém especial. Ah... a mim fui para Random, algo a uma coisa mais ou menos. Por acaso agora estou a pensar de atender a algum personagem. E a história rehenne que manda-se o caralho. Não é não. Não é sim, é mesmo cenário de tudo, embora seja de noite. Não é não. Não, é de noite, não é mesmo? A música é completamente diferente. A coisa dessa razão é mais música de mais qualidade. Esta música é tão boa. É que o helicóptero todo maluco lá. É que isto não dá para fazer como. Apenhas por causa do chip. Eu ia fazer como gelou. Tem que andar porco. 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 E aí há vida. E aí há vida. Tem que andar porco. Não, não... Isso está legal. Isto não se não dá. Fiz um movimento por engano. Essa merda é natural. É natural e é punch. FALHOU! Falhou! O gajo não está a fazer como? Olha, então eu fiz 10 cancel. Não dá. Vai outra vez? Aleluia, foda-se. Caralho, não acabou com o electric. Corre sem electric. Não acabou com o electric. Não sabe jogar com o Kazooie. É fucking Recuperation. Não, mas ali um gajo está a fazer Fox Attack. E a minha ideia era fazer tipo Dash Shoryuken. Para tu cagares um botão e comeres com o Shoryuken. Sim. Ali está-te na marinha esperto. Não, mas não fez baixo. Então deixa-me cair com a personagem. Tens o Gigas, ainda. Tens a Kazumi e ainda a Kazooie não jogaste. Ainda não. Mas tem muito grande interesse. Kazumi é até giro. Ah, pois eu estava a ver... Pois eu pus ontem, como os bloqueios de primeira toda, pus-me a ver os vídeos de todos os Tekkenes que aqui estão e o caralho. E não conseguia deixar de pensar que os gajos têm planos ou tinham planos para a June e para a Angel individualmente. Eles tinham planos para várias personagens. Cagaram-nos planos todos. Olha o Armor King. O que é que aconteceu ao Armor King? Depois acaba as merdas do Tekken 6 e do Tekken Tag. Desapareceu. Não, mas é que a June supostamente tinha sido morta pelo Ogre e durante muito tempo não era confirmado que ela tinha morto. Mas depois ela volta e os gajos literalmente dizem que ela é Anon e merdas do Tekken 6 e volta sempre com a Anon. Round 1. Lançar! E a Angel de Tekken 2 aparecia com uma espécie de counter-force ao... ao caso ia. KO! Teste um bocado grande mais para desfiar desta merda. Não, o que estava a tentar fazer era um ataque mas... Teste de tirar o Paid ao gajo. Não, tenho o Paid ainda. O que é que tu faz? Não estás a puta ideia. Então para lá o quê? Fazia boas vezes essa merda no Anon. Não, deve ser baixo. Ah não, se calhar o Paid não tem, não tem. Se calhar tem, não sei, não vi. O Paid não sei se tem. Preciso dessa falada com o gajo da capeida. O Paid não sei se tem ou não. Tentei o Unblock, vou tirar onde lhe o Unblock para o normal. O dos murros era de trás ou de trás? Não, era de trás de cima ou de trás de baixo. Dois chocos. Ah, de trás de cima. O que é que tu queres me atacar, Mark? Deixa-me em paz. Ah, vamos lá andar a porrada. Veja por isso. O caralho. Que é eu? Ah não. O Armor King tinha os cartwheels que o gajo fazia. Era. Ah, ok. Estava mal a barco. Até agora. É natural, fala agora. Não, foi counter. Ah. Foda-se, este dia quem se me retirava em natural. É natural. Um! Sabias que este caixa tem uma rede de ar diferente em vez de um equipamento diferente equipado? Não. Como este é? Nossa, face to the face! Pô, mas como é que não foi da face? O caixa estava lhe a atravessar a cara. Porque é high. Não interessa, mas estava lhe a atravessar a cara. Então, mas é high a mesmo. Não, não. É tremor quadrado. É tremor quadrado, é isso. Oh, vou fazer damage. Ah, não posso fazer dois chocos. Eu só posso fazer um. Ai. Ei. Ha! Eu estava a ver como eu estava a arranjar comigo. Karim! Viste ter visto quando entraste no combate? E esquece-me dessas porras. É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Estás com 50%, eu estou com 50%? Eu não percebo isto. Eu não percebo. Ah, porque passaste o lobby e eu voltei. Ai, ai. O que é que esta merda aqui aparece a winrate? Quando já nos jogos normais já não aparece? Já reparaste, não é? Nos jogos normais, no jogo em si, já não aparece a win-lose nem a win-ration. Ai, o que é que é isto? O que é que este queres andar a fazer? Isto é o novo fato do orang. Diz-me rápido. Ah, aquele que gastas no casaco tipo de fato treino. Pois. É, já vi. É um dos... O teu irmão não gosta da roupa original dele, mas por que faz esta merda? Isto é uma tanta coisa feia. Faz-me confusão. Ah, e tal, não. Aquele novo casaco do orang, é boi da feia. E o segundo fato original dele ali com o bigamostro, é boi da feia. E põe-me essa merda. Se quisesse o fato de treino, parece que eu vou acordar. É, só podes com boi da feia, irmão. E eles dizem, ah, mas isto também não é fixe. Não é que aquelas calças vermelhas não é nenhum. Ah, não sei. Que é ready for the next bottle. Não me esqueças de ver como é que faz as cenas. É, tu estás a jogar do orang porquê, caralho? Portanto, é baixo bola de coisa em flamingo e o outro é baixo bola de x. O teu irmão usa o rage drive e a puta do rage drive do orang é um low. Ah, pois. E é rápido. Mas não é mesmo. Mas é rápido. É o irmão só contra o número agora. WTF? Enganaste-se. Como é que faz aquele pontapé, João? O pontapé. O launcher? É, frente de frente de bola x. Ah, isto. Ok, obrigado. Onde não é que faz um pontapé. Aonde dá um pontapé. Aonde dá um pontapé. Aonde dá um pontapé. E quem pode pegar mais um pontapé. Aonde dá um pontapé. O que é isso? Eu não sei porque é que eu me tendo essa merda que eu estava tipo parado. É assim que se faz. Não faz aquela merda caralho. Bem agora não tenho o EV-10. Apas tem. Eu não queria o hop-kick. Eu queria o somersault. Não sei se já reparaste. Mas separei um bocadinho. Aquilo ali ao fundo onde está ali a água. Aquelas brilhantes ali no chão. Nós podemos ir para lá. E vamos ter os brilhantes à nossa volta. Sim. Porque às vezes quando tu fazes reset no stage tens estas merdas e os reflexos todos à tua volta. Muito bonito. Muito apanuleiro. Vamos lá. Não. Não. Porca. 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 No samoken. Porca. Why? Porca. 고�ляis. Porca. No sam vesco. sorная. Porca. O carai estetor. O carai estetor. não sei darés macio no causing. Mas o curto de jogo é ao início. Quem é que será? Quem é que será? Quem é que será? Eu gosto boi da June. Mas detesto-se esta merda. E a Azul, cara. É que eu curto boi da postagem da June. Acho que a June está sendo a postagem para ir voltar e não sei o que. Mas eu já faço esta merda. Esta cona que não gosto do estilo de luta dela nem para o cara que é foda. É ali que giro. Vitória e derrota. Vitória e derrota. Vitória e derrota. Uhum. Tem aquelas duas vitórias e duas derrotas ali. Que giro. Ah, não vi a rage já atingiu a rage drive, merda. Ah, isto é high, pois é. Mas a gasta de outro ataque pode ter partido ali, acho eu. Não? WTF? Ei! Ei! K.O. Por que é que tu nunca me deixas ver aquilo, pá? Ffff. Fight. Um. 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 WTF! A certa minuta tu fazes defense! E foi! Foda-se! Foi um bait mesmo que é bonito! Tô! 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 Mas é a impressão, ou é o timing daquilo que o jogou? O ano que o jogou acabou dela? Não! Continuando a mesma coisa! É mid? Não era mid antigamente? Acho que não era! Outra vez me deu essa merda, Paulo disse! Faz o normal! Pode ser também! Dizeste o que? Faz o normal! Ou é mim? O outro era... Glória a Deus! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Só escolhe o cenário! Quem escolhe o cenário sou eu! É quem perde é quem escolhe! Ok! Ok! Tô de guia a CR3! Quem está? Quem está saindo de chuva? O que é quem está na bordo? Não sei o que você vez! Mas se eu não sabias. Eu não! Porque o gajo foi resgatado. O cara é... Mas ele nem estava morto! Ah tu mas lá estás... Como é que tu não sabias isso João? Se a verdade é mais do que antigo é santíssima. Não é assim, foda-se. Olha, morreu! Esta menina está muito bonita. Aquilo, como ali com ataques. Não é assim, foda-se. Não é assim, como é que se faz esta merda caralho? Vai com os pés. Vai com os pés. Vai com os pés. Ah, eu posso fazer mais um hit. Vai com os pés. Não é com os pés. Não é com os pés. Não é com os pés. Ah, 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 ah. Tão para acabar com o Game Drive. Tão para-lhe hoje, estou lá com isto de chama. E para baixo? Porquê tinha que ser para baixo, cara? Porque é de ser sempre isto? É que o dadaninho é tão mau. É tão mau. Não, não, não. É a animação. A gacha fica para ali fazer 619. Sim, sim, sim. Fica lá a dar as voltas, dar as voltas, dar as voltas. E depois é que sempre... Afinal, tenho que o matar. E agora é que vai ser. E agora é que vai ser, Mark. Ah... Já vem. Mark, Mark, Mark. O Merk... Márcio! 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 Quem é que é o Márcio? Já ouvi isto? Eu já ouvi isto. Não sei o nome do rapaz. Ai ai ai, ahaha. Ai 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 eu, Use o cheiro contra o triângulo, GSA por Aärtumbledore Peraai, deixa-me ele ver o que ele fez. Agora? O que é que a galera não faz? Temos que ver que é uma decena. É essa merda. Ameia fada Ai a fazer ataques para ti Ai a fazer ataques para ti Ai a fazer ataques para ti Tens mesmo que mudar de meio Está aqui o Poker essa merda Vá aqui hermitos Ameia fada Ai das chapadas Ameia fada Ameia fada Ameia fada Foi descanselar o ultimo Não fosse fazer isso Epa aquele rap show Oh, chato. Marcos! Vamos lá. Para cima, para cima, para cima, para cima! Está bem? Já vou comer? Não, eu vou ter que ver agora que eu não pino ela, ok? Ei... Por que é mal?